Bom gente, esse vídeo vai ser rapidinho E hoje é só para falar para vocês Como usar o Gparted Para redimensionar Os HDs Para que você vai usar isso? Quando você pegar a imagem lá no site 16GB do Batossera Ou do Recalbox para PC E quiser colocar um HD de 80 Um HD de 100 De 500 e liberar o espaço Que fica preso depois Basta você Ter isso aí, o Gparted Que você pode conseguir Em qualquer LiveCD, se você não usa Linux Se você usa Linux, beleza Vai ficar fácil E se você não usa, procura na web Um LiveCD, pode ser um LiveCD do Ubuntu LiveCD do Debian Qualquer LiveCD de Linux Normalmente eles tem o Gparted Dentro dele E aí você vai conectar o seu HD Seja ele externo ou interno Você conecta aí na máquina Se for interno Você vai conectar da forma que você quiser conectar Se for externo, você vai colocar na porta USB E logo depois Você vai Dar o boot com LiveCD E abrir o terminal Terminal essa telinha preta Ou colorida Depende do seu LiveCD Você vai trocar de usuário E vai passar para root Que aí você tem a senha do LiveCD Ou não aí Porque de repente o LiveCD já nem tem senha Esse vai digitar aqui Gparted Ou G-P-A-R-T-E-D G-P-A-R-T-E-D Você pronuncia como você achar melhor Aperta a tecla Enter E aí vai abrir essa telinha aqui Você pode colocar a telinha maior No meu caso aqui Muito cuidado aqui agora No meu caso aqui apareceu o meu primeiro HD Que é de 1 Tera Então não é esse HD que eu quero O meu HD Que eu vou mexer É esse HD aqui DevSDB Que no caso é de 500 MB Então repare aqui Que eu passei a imagem aqui Do Recalbox ou Batocera Para dentro dele Ele tem uma partição de FAT32 E tem uma partição shared De 13.9 GB Ou seja Esse aqui é o pendrive de 16 GB Que está aqui de Recalbox ou Batocera E tem essa parte cinza aqui Toda Não alocada Então de novo Muita atenção aqui em cima O SDA aqui é o meu HD Então não pode fazer nenhum Até porque ele está protegido No meu caso aqui Ele já está com esse símbolo aqui Não deixa fazer caquinha Não deixa fazer cagada nele A famosa Foi sem querer Então não vai acontecer Então você vem Seleciona o seu HD O tamanho do seu HD Vai aparecer aqui E aí você vem aqui Esse aqui é a partição que já existe Partição shared que também já existe E aqui tem essa aqui Todo espaço não alocado Você vem nessa partição aqui Que está com espaço alocado Você viu que ela selecionou aqui Vem em cima dela E vem aqui Redimensionar Ou mover É muito difícil Difícil para caramba Fazer isso Redimensionar Mover E aí Apareceu essa telinha Nessa telinha Você vem aqui Essa setinha E leva até o final Do seu HD Levou Marcou aqui Redimensionar Pronto Apareceu aqui Aumentar Está para tanto E aí tem isso aqui Aplicar todas as operações Vem aqui Manda aplicar Vai te informar Você tem certeza Vai perder dados Aquela coisa toda Sim Está te informando Você fez backup antes Beleza Aplica Aplicou Aguardo o processo Terminar aqui É um processo Bem rápido Inclusive Relativamente rápido Pelo tamanho Do Do HD É só aguardar O processo Pronto Se quiser ver detalhes Aqui Pode ver o que aconteceu Você fecha Olha lá O seu HD Já ficou grande Você já pode ver Ele aqui Que ele já está grande Ele está terminando De fazer a leitura Varrendo o dispositivo Terminando De fazer a leitura E aí você já vai ter O seu HD Prontinho Para dar o boot Repara que aqui Não mexeu em nada Que continuou como era E aqui Ele ficou grande Então você já repara Que o seu HD Já está Grandão A partir deste momento Basta você Desligar aí o seu computador Terminou e tudinho Deu ok Você fecha tudo aqui E aí você pode simplesmente Tchau Ele vai voltar para cá E aí você já Terminou o seu trabalho Basta você pegar O HD Então Desligar E tirar o seu Desligo de boot Processo normal De você desligar E aí já pode usar O seu HD De batossera Ou Recalbox Com pretinho Para ser usado Belezinha É só isso aí Por hoje E foi uma dica Bem rápida Para o pessoal Estar apanhando Para redimensionar O HD aí Belezinha Até mais Até a próxima E bom jogatinho